Eu conheço esse olhar. Algumas vitórias na... Todos, apostem sempre e apostem alto! Preparem-se para a visão e os sons da maçã da sangranda! Deixe o sangue fluir! Vamos, meninos e meninas! Façam barulho para os nossos lutadores! Vamos, meninos e meninas! Façam barulho para os nossos lutadores! Estou defendendo de você. Não, meninos e meninas! Façam barulho para os nossos lutadores! Que os jogos continuem! Você pode dobrar sua aposta entre as rodadas! É fácil de matar! Outra rodada de apostas está aberta nas arquibancadas! E o evento final comece! Como isso aconteceu? O Gora vive e é vitorioso! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL